A espuma, tem que alagar o pisão, você vai começar com o galãozinho lá e vem até onde não alcançar. Aí você vai jogar por igual, pegar uma vassurinha de pelo e fazer só isso aqui, ó. Aí o produto já cai limpando, tá vendo? Aí você espalha bem, a espuma não limpa, viu? Do jeito que cair pode vir pra outra, não. Não, igual eu tô te falando. Eu joguei só nesse quadradinho, então vou limpar só esse quadrado. O produto tem que cair no piso por igual, tá? Aí você vem com aquela vassurinha de pelo macia, não é dura. Porque dura não limpa. Aí você vai alagar o piso com ele. Do jeito que tá aqui. Aí você só vem com a vassurinha espalhando, depois você enxaga bem, seca bem, pra passar o brilho que é a cera. Entendeu? Pra durar mais a limpeza.